A lei antifumo, em vigor desde agosto no estado de São Paulo, gera opiniões diversas entre a população e faz com que proprietários de estabelecimentos se adequem às novas determinações. Veja na reportagem de Rafael Bianchi e Scarlett Campos. A campanha de conscientização começou um mês antes da lei entrar em vigor. No período de divulgação da lei, foram visitados 614 estabelecimentos, em prudente região. Já com a lei em vigor, o número de locais fiscalizados somou 1.858. Deste total, três estabelecimentos foram autuados. A fiscalização está sendo feita pela Vigilância Sanitária em parceria com o PROCON. Os fiscais do PROCON visitam somente os estabelecimentos de prudente, enquanto a fiscalização da Vigilância abrange toda a região. Nós temos vários turnos para a fiscalização. A fiscalização pode começar às 9 da manhã, pode começar a meio-dia, pode começar às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 9 da noite e até à meia-noite. Quais os fatores que levam o estabelecimento a ser autuado? Os fatores seriam a ausência de sinalização, com o aviso da proibição de fumar no local, e também com o número insuficiente de cartazes, porque tem determinados locais que são amplos, então exige a maior quantidade de cartazes. Entre a população, as opiniões se dividem. Uma lei boa, ela veio para melhorar a vida de muita gente, principalmente quem não fuma, porque se o fumante começar a respeitar o espaço dele, ele não atrapalha os outros. Eu sou fumante, então o que eu faço? Em área VIP, área fechada, não se fuma. Se atrapalha a vida alheia. Eu acredito que é possível nós termos um equilíbrio entre quem fuma e quem não fuma, ou seja, como vinha acontecendo na maioria das vezes antes, lugares destinados a fumantes e não fumantes. Nos locais onde o cigarro foi proibido, mudança de comportamento. No início nós tínhamos bastante problema com isso, por todo mundo assimilar bastante essa coisa de café e cigarro, mas hoje em dia não. Eles pensavam que era particular, então eles pensavam que se eles não viessem aqui, nós abriríamos mão, né, para que eles pudessem fumar aqui dentro. Mas depois não, eles viram que não era bem por aí. As denúncias sobre locais irregulares podem ser feitas pelo site leiantifumo.s.gov.br ou pelo telefone 0800 771 3541. A multa varia de R$ 792 até R$ 3 mil. E em caso de reincidência, o valor dobra.